O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começa agora o FPR Notícias. Com os avanços tecnológicos, a internet está cada vez mais presente. É até difícil imaginar como seria viver sem ela, não é mesmo? Aqui na UFPR, o responsável por fornecer acesso à rede, armazenar dados e muito mais, é o Centro de Computação Eletrônica. Recentemente, o CCE completou 45 anos e a nossa equipe de reportagem foi até lá para contar um pouco dessa história para a gente. Veja. A data era 1969. Os computadores não eram tão acessíveis e a tal da internet não era comum. Foi nesta época que a Universidade Federal do Paraná recebeu um computador de terceira geração, o IBM 1130. O objetivo era agilizar processos administrativos. E assim surgiu o CCE, o Centro de Computação Eletrônica da UFPR. O CCE foi criado em 10 de setembro de 1969, com a necessidade de trazer informatização para a Universidade. Foi um tempo muito remoto, ainda com computadores muito antigos, e foi evoluindo com o passar dos anos. De lá para cá, muita coisa mudou. De um computador, o CCE passou a contar com uma estrutura muito maior. São mais de 600 domínios hospedados, 500 impressoras e mais de 550 antenas de rede sem fio. É fornecer infraestrutura de tecnologia da informação para a Universidade Federal do Paraná. Isso envolve sistemas, infraestrutura de rede, atualmente rede sem fio, automatização de processos que a Universidade precisa. O setor conta com departamentos de criação de sistemas, gerenciamento de redes, atendimento aos usuários, além da manutenção de equipamentos. E este é o Data Center. Pode-se dizer que aqui é o coração da UFPR. Estas máquinas armazenam todos os dados da Universidade, além de fornecer acesso à internet para todos os setores. E para o futuro, muitos desafios ainda estão por vir, como a criação de sistemas e o mais recente departamento do CCE, o de planejamento. Os novos professores e técnicos administrativos da UFPR receberam as boas-vindas oficiais em um encontro com a Reitoria. O vice-reitor Rogério Mulinari e o pró-reitor de gestão de pessoas Adriano Rebeiro participaram da reunião para recepcionar os servidores. O objetivo da reunião é mostrar um pouco mais da história da Universidade e compartilhar vivências. E novas vagas estão abertas para o quadro permanente de professores. Duas vagas são para o setor de ciências biológicas e uma para o setor de ciências da saúde. Para esses concursos, os interessados devem se inscrever até o próximo dia 23. Já para as outras duas vagas dos setores Palotina e de tecnologia, as inscrições devem ser feitas até o dia 1º de outubro. Mais informações você encontra no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. E agora a gente fala de cultura. A 33ª Semana Literária, SESC, e a 12ª Feira do Livro da Editora UFPR começaram na segunda-feira. Vamos saber como foram os primeiros dias do evento e o que ainda está por vir com a repórter Aline Valquil. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Andréia. O evento já está sendo um grande sucesso e milhares de pessoas já passaram pelo local. A abertura aconteceu na noite da última segunda-feira e vários escritores paranaenses passaram por lá. Quem abriu o evento foi o patrono Domingos Pellegrini. E quem marcou presença foi Zuenir Ventura, que lançou o livro Sagá da Família. E ele também conversou com a gente. Veja. Escritor, jornalista, trabalhou em grandes veículos de comunicação do Brasil, como a revista O Cruzeiro. Estamos falando de Zuenir Ventura. É um prazer estar aqui com o senhor hoje. Para o senhor, qual a importância da Semana Literária? Olha, eu acho da maior importância, por uma razão muito simples. Basta olhar, eu ontem entrei aqui, estava cheio. Quer dizer, essa democratização do livro. A gente reclama muito que o brasileiro não lê aqui. Então, eventos como esse se aproximam, motivam o leitor. Ou seja, tira do livro aquele ranço de achar que o livro é uma coisa sagrada, que não. O livro é para ser lido, é para ser mexido, é para ser curtido. É para ser curtido, em eventos como esse, ajudam a popularizar o livro. Ajudam a transformar o livro em uma coisa palatável, um instrumento de conhecimento e de prazer. O senhor fez o lançamento do livro Sagrada Família. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre ele? Sagrada Família, na verdade, é a primeira experiência na ficção. É um livro de ficção, é um romance, embora seja memorialístico. É um romance feito com três memórias, quer dizer, as memórias pessoais, que o livro se passa nos anos 40. O personagem principal era um garoto e ele é um pouco a alter ego do autor, quer dizer, tem um pouco de mim ali. Tem outro tipo de memória, que é a memória dos outros. Tem muito ali da memória da época, das outras. E a memória é inventada, tem muita invenção. E a minha experiência foi muito curiosa, porque quando eu pergunto como é que foi, você que sempre trabalhou com não-ficção, trabalhar com ficção. Eu falei, olha, foi um prazer maior pelo seguinte, porque na ficção você pode mentir. Eu levei mais de 50 anos, tendo que apurar, tendo que investigar, você não pode mentir, tem que ser correto, buscar a verdade. E na ficção você pode mentir, aliás, deve mentir. Quanto mais você mente, melhor é a obra de ficção. Então, foi uma experiência realmente muito curiosa, para mim, depois de velho, fazer esse livro, esse romance, em que tudo é de imaginação. Então, para finalizar, se o senhor não fosse escritor, jornalista, o senhor faria alguma outra coisa? Eu acho que não, eu teria morrido de fome. Eu realmente não saberia fazer outra coisa, a não ser. E, curiosamente, eu nunca pensei em ser escritor, nem em ser jornalista. Foi tudo por acaso, tudo aconteceu e tudo acontece muito por acaso na minha vida. Mas, eu não sei, não imagino fazendo outra coisa, a não ser escrevendo para jornal, para revistas, e fazendo meus livros também, enfim, de reportagem, como Cidade Partida, que é o que me trouxe aqui, que é uma experiência jornalista. Enfim, eu acho que eu brinco dizendo que o que corre aqui na minha veia não é nem mais sangue, é tinta de jornal. Não deixe de conferir e viver essa experiência cultural que acontece na Praça Santos Andrade até o próximo sábado. As inscrições ainda podem ser feitas pelo site do evento e a programação também pode ser vista por lá. É com você, Andréia. Não dá para perder, né, Aline? Muito obrigada pelas informações, viu? Em 1996, foi realizada a primeira edição da maior premiação feminina da América Latina, o Prêmio Cláudia. Trabalho Social, Ciência e Cultura são algumas das sete categorias que selecionam mulheres brasileiras. O objetivo é valorizar histórias de vida memoráveis. E este ano a UFPR tem uma representante, é a professora Silvana Scarince. Ela é uma das três finalistas na categoria Cultura do 19º Prêmio. Competente, talentosa, inovadora e atuante na sociedade brasileira. Todos os pré-requisitos para concorrer ao Prêmio Cláudia estão presentes. Mas é a dedicação em levar a música barroca para o coração de quem escuta que faz dessa mulher uma forte concorrente. É muito bacana que o meu trabalho tenha sido escolhido. Não acho que eu seja, assim, a pessoa única, né? Mas, dessa vez, tive a sorte de ser reconhecida no meu trabalho, mas eu sinto que é um reconhecimento pelo trabalho feminino mesmo, das mulheres em geral. As óperas do século XVII são o seu fascínio. A professora do Departamento de Artes estuda a música barroca e busca com o texto, a voz e os instrumentos tornar este estilo acessível a todos. Nós trabalhamos, teoricamente, uma ópera barroca e essa ópera depois se transforma num espetáculo. E nós fazemos um trabalho com as crianças de escola pública, de escola em geral, mas geralmente escola pública. A gente leva uma versão dessa ópera para as crianças, a gente faz as crianças representarem a história, conhecerem a história, conhecerem os instrumentos. Além dessas apresentações externas, seis espetáculos já foram montados aqui na UFPR, todos com entrada franca. A música sempre esteve presente na sua vida e o bom gosto vem de berço. Meu avô tocava piano, minha avó cantava, o pai da minha avó, meu bisavô, tocava violoncelo. Depois a minha tia cantava e se tornou regente de coro em Porto Alegre, onde eu nasci e onde a minha mãe foi solista. Ela foi cantora na juventude, depois abandonou a carreira que era bastante promissora. Mas eu cresci ouvindo música e ouvindo música antiga especificamente. Então eu acho que esse gosto se desenvolveu muito cedo na minha vida. E agora, todo esse empenho em tocar o coração de quem assiste aos espetáculos está sendo reconhecido com a indicação ao Prêmio Cláudia, na categoria Cultura. Foi uma enorme surpresa. Eu recebi essa indicação por uma coincidência no dia do aniversário da minha mãe. E foi como se eu tivesse recebido um presente da minha mãe. E é muito bom ter o seu trabalho reconhecido num ambiente universitário, onde a gente tem tantas dificuldades para conseguir botar as coisas de pé, fazer produções de ópera. Então foi uma alegria muito grande. O Prêmio Cláudia vai ser realizado em São Paulo, no dia 14 de outubro. E ainda dá para votar na professora Silvana. É só acessar o link que aparece na tela até o dia 30 de setembro. O FPR Notícias termina por aqui. Para rever as reportagens e acompanhar a nossa programação, é só acessar o site e as redes sociais. A gente se encontra na sexta-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho